Estamos iniciando mais uma operação do carnaval. Devido às chuvas que estão caindo em nosso estado, diversos pontos de interdições surgiram ao longo das rodovias. Motorista, antes de pegar a estrada, consulte as mídias sociais da Polícia Rodoviária Federal para saber onde existem interdições e com isso você poderá fazer um planejamento melhor para a sua viagem. Em caso de emergência, ligue 191. Motorista, quem vai viajar com destino ao Espírito Santo e ao litoral da Bahia, se prepare para enfrentar grandes congestionamentos. Existem interdições importantes na BR-381 e na BR-262. Antes de pegar a rodovia, consulte as mídias sociais da Polícia Rodoviária Federal e Estadual para saber onde existem essas interdições. planeje muito bem a sua viagem. Viaje com calma, com prudência e com responsabilidade.